Olá gente, nós somos acadêmicos da Unifeb, meu nome é Evelyn, Emily, Daniele e nós vamos contar a história de João e o pé de feijão. Era uma vez uma pobre viúva que tinha um filho chamado João. Eles moravam numa humilde propriedade e só tinham para seu sustento uma vaca, a branca leitosa. Como a vaca não estava mais produzindo leite, precisaram vendê-la para poderem sobreviver. Então João, puxando a vaquinha para uma corda, foi para a cidade cumprir a inevitável missão. Ele nem havia chegado à feira da cidade, quando, em uma encruzilhada, encontrou um homem no meio do caminho. Bom dia, João. O menino respondeu o cumprimento, ficou intrigado e pensou, como ele sabe meu nome? João, para onde você vai? Perguntou o senhor. Vou à cidade vender esta vaca, respondeu o menino. Podemos trocar a vaca por estes feijões mágicos. São tão mágicos que, quando jogados na terra, já no dia seguinte, o pé e feijão terá crescido até o céu, retricou o homem. Que maravilha! Então eu troco, falou euforicamente o garoto. João voltou para casa feliz da vida pela grande aquisição, feijões mágicos. Quando chegou à sua casa, ainda estava claro, pois ele nem chegara à cidade. Apenas encontrou o senhor e voltou rapidamente. A mãe perguntou, já voltou? Veio sem a branca leitosa? Sinal de que conseguiu vendê-la. Quanto você conseguiu por ela? João, felicíssimo, disse. Você não vai adivinhar o que aconteceu. E contou tudo como ocorrera. A mãe não se conformou e imediatamente gritou furiosa. Como você foi toro? Nesse momento, estava tão irritada que jogou os feijões pela janela e berrou. Já para a cama. Vá dormir sem comer nada. Joãozinho demorou muito para dormir porque estava faminto. Demorou, demorou, mas adormeceu. Quando acordou, estava tudo mudado. O sol não entrava mais em seu quarto. Estava tudo muito escuro. Folhas enormes cobriam a janela. Muito intrigado, levantou-se rapidamente e foi ver o que acontecera. Os feijões que sua mãe jogara haviam brotado. No imenso pé de feijão, subia as alturas, ultrapassando as nuvens a perder-se de vista. João confirmou que os feijões realmente eram mágicos. Curioso, João subiu no enorme pé de feijão. Subiu muito, muito, até o céu. Lá encontrou uma estrada de nuvens e no final dessa longa estrada havia uma casa muito, muito alta. Parecia um imenso castelo. Na frente do monumental palácio, havia uma senhora bastante grande. João cumprimentou educadamente, disse que estava faminto e precisava de um café da manhã. Você quer café, menininho? É isso que você vai virar, se o dono chegar. Pois ele adora meninos grelhados no café da manhã. Palvociou a mulher. Essa mulher ficou com pena de João, levou-o até a cozinha e, antes que terminasse a refeição, ouviram. Tumpe, tumpe, tumpe. Tudo tremia muito, até as pessoas, de medo. João ficou tão desesperado que acabou se escondendo dentro do forno. Era a hora do café do grandalhão. Ele estava com muita fome e gritou, hum, que cheiro bom, e cantou, Fifeu porfum. Pareja o sangue de um inglês. Esteja vivo ou morto, doente ou são, porraspar-lhe os ossos e comer como pão. Oba! Depois da refeição, o grandalhão ficou contando moedas. Quando ele saiu da sala, João rapidamente o enroubou e várias moedas. Colocou-as em sacos e saiu correndo até o pé de feijão. Jogou os sacos com o ouro e as moedas caíram no pobre quintal de sua mãe. João desceu muito, muito feliz e falou para a mãe. Eu estava certo. Os feijões são realmente mágicos. Está vendo, mãe? Por um longo tempo, viveram muito bem com as moedas de ouro e formaram a casa, fizeram várias mudanças nas propriedades, mas, com o tempo, as moedas de ouro acabaram. Em um belo dia de sol, João resolveu subir no pé de feijão para se arriscar novamente. Chegou até a estrada das nuvens, avistou a enorme casa e tentou a mesma tática para entrar no castelo. Lá dentro, degustando calmamente o lanche, preparava-se para contar algo sobre o sumiço dos sacos, de ouro que a mulher queria muito saber, e lhe perguntara. De repente, ele ouve, tumpe, tumpe, passos e mais passos do grandalhão. Agora, ele se esconde dentro do pote de farinha. Tudo aconteceu exatamente como o da outra vez. O gigante cantou. Pir, peu, porcum, pareja o sangue de um inglês. Esteja vivo ou morto, doente ou são, por raspar-lhe os ossos e comer como pão. Nesse dia, a galinha mágica que botava ovos de ouro, fornecedora de sua fortuna, estava lá para alegrar o gigante. Ele que ficou observando esse seu bichinho de estimação, acabou adormecendo sentado. Roncava tanto que tudo tremia. João saiu do pote bem de mansinho, todo enfarinhado. Pegou a galinha de ouro e fugiu. A galinha não ficou quieta, cacarejou muito. O gigante acordou e perguntou para a mulher pela galinha. A mulher não entendeu absolutamente nada. João correu muito até o pé de feijão, desceu rapidamente e deu à mãe a maravilhosa galinha que botava ovos de ouro. João não estava satisfeito, queria mais e mais. Não estava contente só com a galinha e seus ovos. Decidiu subir mais uma vez. Subiu, subiu, até chegar à casa do gigante. Entrou sorrateiramente, ficou e ouviu. Tumpe, tumpe, como antes. Pipeu, porcum. Fareja o sangue de um inglês. Esteja vivo ou morto, doente ou são, por raspar-lhe os ossos e comer como pão, cantou o gigante mais uma vez. O brutamonte falou à mulher, sinto o cheiro dele. Aquele que roubou minhas moedas de ouro, nem a galinha que bota ovos de ouro. Procuraram em todos os lugares, no forno, no pote de farinha, em todos os potes e não encontraram ninguém. Pensou, acho que estou sentindo o cheiro de menina que comia ontem. Agora que já tomei meu café, vou me distrair e ouvir minha arpa dourada. E disse a arpa de ouro, toca. Ela tocou tão maravilhosa e calmamente, que o ouro adormeceu como um bebê, mas roncava como um imenso leão e estremecia tudo. João, pé ante pé, pegou a arpa dourada que já estava escapando, quando a arpa gritou bem alto, Senhor, Senhor. O gigante acordou e viu um moleque carregando sua arpa. João correu muito e o ouro atrás dele, mas João correu mais, era muito ágil. O menino desceu no pé de feijão e desapareceu. O gigante viu João bem pequeno, minúsculo lá embaixo. Ficou com muito receio de descer. Assim, João foi ganhando tempo. Quando estava quase chegando, gritou e pediu para a mãe trazer rapidamente o machado. Já no chão, João cortou o pé de feijão com várias machadadas. O pé mágico se partiu, começou a cair e o ouro provavelmente despecou e se quebrou todo. Nem sabemos onde. João mostrou à mãe a maravilhosa arpa de ouro e era ouro por todos os lados da propriedade, ainda mais com a galinha botando tantos ovos amarelinhos reluzentes. Ele e sua mãe ficaram tão ricos que nunca mais se preocuparam com absolutamente nada e viveram felizes para sempre. Obrigado. Obrigado.